Te encontrar Por riqueza alguma eu não te trocaria Pois quero sentir Tua glória sobre mim Eu quero Te sentir Eu quero Te adorar Derrama sobre mim a Tua glória Aqui no Teu altar Te encontrar, Senhor, é tudo que eu queria Mas não conseguia Caminhar na Tua direção Só agora é que eu reconheço Sei que não mereço Não mereço, não mereço Teu perdão Eu quero Te sentir Eu quero Te adorar Derrama sobre mim a Tua glória Aqui no Teu altar Eu quero Te sentir Eu quero Te sentir Eu quero Te sentir Te encontrar, Senhor, é tudo que eu queria Mas não conseguia caminhar na Tua direção Só agora é que eu reconheço Sei que não mereço, não mereço o Teu perdão Não mereço o Teu perdão Não mereço o Teu perdão Não mereço o Teu perdão